Estratégia Deriv Digito Differ me rendeu mais de R$ 400 operando a banca toda, jogando a banca toda como minha entrada. Como que eu fiz isso? E conheça a nossa nova plataforma com inteligência artificial que vai te fornecer os momentos perfeitos, os momentos mais propícios de dar o win, dar a vitória. É o que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Comemorando, eu vou fazer um sorteio de banca. Então, vem comigo. Se está chegando agora, meu nome é Tarek Pletsch, eu sou engenheiro, trader, empresário e todo dia aqui teremos vídeos e conteúdo gratuito para te ajudar. Então, se inscreva, ative o sino de notificação, que é o seu like, o seu comentário, que financia o nosso estúdio, todo o nosso equipamento, equipe, funcionários. Então, valoriza o nosso trabalho para termos conteúdo todos os dias. O grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram estão na descrição. Corre lá para o meu Instagram, o arroba Sistema Pletsch, para acompanhar minhas operações mais particulares. Caso queira falar alguma coisa comigo, tem meu WhatsApp pessoal aqui na descrição, sem delongas. E vamos estrear essa incrível plataforma de estratégia manual com entradas de 1.500 dólares, usando o nosso gráfico com inteligência artificial de percentual e não o volume que a corretora da Deriv vai fornecer para a gente. Então, preste atenção, como é o primeiro vídeo, a corretora da Deriv fornece para a gente os gráficos de 25 ticks, que são esses gráficos aqui embaixo de mim, ok? Então, cada vez que o gráfico se movimenta, eu tenho um movimento referente à análise de 25 ticks. Isso é normal, qualquer um que opera. Então, esses dados aqui, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se referem à análise de 25 ticks. A nossa IA, depois de anos produzindo, a gente está tentando fazer isso há muito tempo, você não tem ideia. Anos? Vou clicar na IA agora. Agora, a gente já tem um gráfico de volume que a corretora tinha, adicionamos o percentual do momento. Então, esses dados aqui agora para a gente mostram que o próximo dígito, que está na nossa tela aqui, ele vai ser a probabilidade de ser o número 1, é muito alto. Então, agora, para a gente poder operar com a IA, vai ajudar muito a confirmar a nossa entrada. Então, é uma ferramenta a mais para auxiliar a sua operação. E para isso, eu vou entrar com 1.500 dólares, com a minha banca toda, para provar que a nossa IA funciona. Beleza? Então, para mostrar para vocês como é que funciona a IA, nós temos aqui o gráfico da corretora. É só você clicar aqui. O primeiro é o gráfico da corretora. O segundo é a IA. E esse primeiro aqui, ele só vai remover o gráfico de linhas. que a gente pode operar nessa plataforma com o Rising Fall, a gente pode operar com o Parimpa, a gente pode operar com o Dígito Differ, e a gente pode operar com o Over-Under, que é maior ou menor. Tá bom? Muito bacana mesmo agora que ficou as operações. Então, nós vamos operar aqui com o Dígito Differ, para a gente começar aqui o nosso primeiro dia operando com a estratégia manual. Só que tem um porém. Nós já disparamos e-mail para os alunos, já tem 858 pessoas agora operando. E está gratuita a plataforma. Quando fechar mil cadastros, a gente vai encerrar a plataforma. Só quem adquirir licença. Então, corre e já faz o seu cadastro na plataforma para você operar. Tá bom? Bateu mil, você vai ter que adquirir uma licença para operar nela. Beleza? Então, vamos lá. Operei aqui com, ó, removi o gráfico da corretora, apertei aqui, só vou ficar com os mil dígitos, tá bom? Como a gente vai operar com o Dígito, a gente não precisa, deixa eu ver o IA como é que fica. Ele fica até interessante de você operar assim, ó. Sem o gráfico de linha. Aqui eu tenho o percentual dos dígitos. Muito bacana mesmo. Eu vou deixar o gráfico de linha, que fica mais bonitinho para vocês, né? Ó, então vamos lá. Nada mudou. Agora eu tenho todos os dígitos que estão vindo aqui, ó. Cada dígito eu tenho eles aqui. E posso fazer a minha tomada de decisão. Então, eu já selecionei aqui, match differ, análise de um tígito, vou entrar com 1.500 dólares. Eu vou fracionar. Eu vou entrar com 500. 500, 500, 500. Tá? Eu acho que fica melhor para a gente mostrar a IA. Lembrando que primeiro é o gráfico da corretora, o segundo é IA. Tá bom? Então, a gente vai usar o gráfico da corretora e vai tomar a decisão com a IA. Tá bom? Então, vamos lá. Dário que eu posso tomar a decisão somente com a IA? Pode. É o que eu vou fazer na última entrada. Mas, quem está começando agora, usa aqui a corretora. O número 6 está zerado. Então, eu vou marcar aqui o 6. Ó, o 6 acabou de aparecer, mas eu vou dar uma olhada na IA. E o 6 está com um percentual muito alto de aparecer. Olha só, está verde. Então, eu não posso entrar nele aqui. Então, eu vou voltar e esperar um outro número. Ou seja, eu acabei de filtrar uma possível perda que eu poderia ter tido. Então, é muito legal a IA. Ó, e o 6 apareceu aqui. Olha que loucura, hein? Vamos aguardar aqui. O próximo número zerar da corretora. O 4 zerou. Eu corro lá para a minha IA. Como é que está o 4? O 4 tem o potencial de vir. Então, eu espero bater o 4 aqui para eu entrar. Ó, em differ. Lembrando que entrar em differ. Quando aparecer o 4, a gente vai. 1, 0, 5, 1, 9. Lembrando que você vai ter que autorizar, óbvio, a API acessar a sua conta da Deriv na minha plataforma. Vamos estar lembrando aí que é uma dúvida comum. 3, 2, 1, 8. Vamos esperar o 4. Apareceu o 4, a gente entra. 3, 1, 7, 8, 8, 0. É só a gente ter paciência. 5, 4. Entrei em differ, tá? Então, ele já aparece aqui para a gente. A gente teve uma vitória. E olha que legal. É muito mais bonito que a corretora, né? Ele entrou em dígito differ. A hora que eu entrei. Da manhã. Que eu estou gravando o vídeo para vocês. E a gente marcou o número 6. Então, o número tem que ser diferente do 6. Foi o dígito 1. Olha, um chique, uma entrada e uma saída. Lucrei 31 dólares. Agora, vamos entrar de novo para você entender. Então, eu vou aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Dólar hoje. Fizemos já 30 dólares. Aqui na cotação de hoje, 153 reais. Vamos fazer mais 30, tá? Então, vamos lá. Vamos lá na derive. O 6 zerou. Deixa eu ver como é que está na IA. O 6 está muito forte também. A gente vai ter que usar essa estratégia. Já está o 6 aqui. Só que o 6 a gente já tinha acabado de fazer, né? Vamos ter que esperar. Deixa eu voltar para a corretora para ver qual o número que vai zerar. Ó, possivelmente o 2 vai zerar. Vamos aguardar e ver qual o número vai zerar. Opa! O 7 e o 2. O 7 e o 2 estão aqui. Já vou preparar aqui, ó. É o 7 ou é o 2. Caramba, agora qualquer um desses pode zerar. É só a gente aguardar. Ter paciência. 2, 4. Ó o 4. Vamos aguardar. Qualquer um deles que zerar, a gente vai entrar. 4, 4, 4. 4, 4, 4. 4. Opa! O número 4 zerou. Botei 4 aqui, eu vou correr para mim e ar. Ó o 4 aqui com 10.7. Apareceu o 4 aqui, eu vou entrar, ó. Se aparecer o número 4, eu entro. Apareceu o número 4, ele confirmou aqui o 4. Ó, o 4 veio, eu entrei. Cara, é muito sensacional. De verdade, é sensacional. E ele vai vindo para baixo, tá? As operações, se você observar. Fizemos uma operação. Como que ficou concluída? Entramos aqui em dígito differ. Finalizou aqui em 0. 0, a gente colocou 4. 4 é diferente de 0? Sim. Mais 31 dólares e 96, tá? Nós já estamos aqui com 63 dólares de lucro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar diretamente para o gráfico da corretora. Vamos aguardar aqui o próximo número zerar. Eu tenho 2, tenho o número 6, eu tenho o número 8. E agora apareceu até o 4. Vamos aguardar. É só a gente ter paciência para poder operar aqui a nossa plataforma incrível, a nova plataforma manual. O 4 zerou, mas eu não entro, tá? Tariq, por que você não entra? Porque a gente acabou de entrar no número 4. Está forçando muito o número 4. Vamos aguardar, ter um pouco mais de paciência para a gente poder entrar com outro número, tá bom? Vamos preparando. Tenho 0, tenho 2, tenho 4, tenho 8, tenho 0. Vamos ter um pouco de paciência. Algum desses números tem que zerar para eu poder entrar. O 0 zerou. Então, coloquei o 0. O que a gente faz agora? Ativa a IA e olha o 0. O 0 foi para 11. Apareceu o 0 aqui, eu vou differ. Vamos aguardando. Vamos aguardando. O 0 vai vir. A IA confirmou. A probabilidade dele vir é muito alta. E só vai bater uma vez, que os outros vão crescer. Então, apareceu o 0. A gente faz mais uma entrada magnífica aqui. Tá bom? Lembrando que você vai poder operar aqui na Deriv Differ, Under Over, Call e Put, Dishmatch. Tá? Vamos aguardando. 4, 1, 5, 8, 8, vamos só esperar. A IA não erra. Vou entrar sem dó. Entrei. Fiz agora a minha operação. E olha qual foi o nosso resultado. Nós fizemos aqui um lucro de 95 dólares. Mais uma operação. E aqui embaixo mostra para a gente. Então, você pode conferir as operações. Dá uma olhada. As nossas 3 operações estão aqui. Muito interessante mesmo. Assustador. Lucro de 91 dólares. Que na cotação de hoje, equivale a 466 reais. Operando. Tarek, deixa eu te falar uma coisa. Eu adorei. Como que eu faço para usar essa plataforma? Essa plataforma é muito simples. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês entrarem no nosso sistema de plataformas gratuitos. Tá? Então, essa plataforma, inicialmente, você não vai pagar nada. Mas, em breve, ela terá um custo. Então, você que entrou, aproveita o máximo possível. A gente está abrindo aqui para testes, para validação. Tem 800 pessoas operando agora. Então, aproveita o máximo. Tá bom? E se você já tiver a vontade de adquirir a sua plataforma, entrar na nossa plataforma, já entra com contato agora com a gente aqui no WhatsApp para você já adquirir a sua licença já anual a preço de banana. Eu não vou botar o preço aqui, não. Mas, entra agora que está a preço de banana. Lembrando que, assim que eu concluir o vídeo com todas as estratégias que a plataforma manual permite, ela vai ser paga. Então, aproveite o vídeo. Opere bastante. Banca mínima para operar 100 dólares. Tá bom? Meu nome é Tarek e eu te espero aqui no próximo vídeo.